Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Toda Team. Eu sou o Beto e hoje nós vamos falar dela, que é atriz, dubladora, compositora, modelo, influenciadora e várias outras coisas que nem ela mesmo sabe. Ela mesmo, diretamente da quebrada dos jardins, Manu Gavassi. Até o fim desse vídeo você vai se assustar, você vai ver que meu talento não tem que ultrapassar. Vai, quero ouvir, pode entrar Manu Gavassi. Manuela Latini Gavassi Francisco nasceu em São Paulo no dia 4 de janeiro e é uma capricorniana raiz com ascendente em virgem. Então já dá pra gente imaginar que realmente ela deve ter uma personalidade muito forte, né gente? Eu pareço dócil e fofa, mas eu não sou. Eu pareço meiga inofensiva, mas eu não sou. Seus pais são o radialista Zé Luiz e a psicóloga e artista Daniela Gavassi. Ou seja, já dá pra gente saber de onde veio tanto talento, né gente? Manu começou a escrever suas músicas autorais quando tinha apenas 13 anos. Ou seja, uma menina prodígio desde sempre, né? E em 2009 ela entrou para a Galera Capricho como modelo. Mas, né, ela sempre postava seus vídeos, seus covers lá no seu canal do YouTube. Foi o seu pai, inclusive, Zé Luiz, que reconheceu o talento da filha e teve uma ideia brilhante de mandar vídeos dela, né, cantando as suas composições para o produtor Rick Bonadio, que não perdeu tempo e já fechou um contrato com a gravadora Media's Music. Em 2010, Manu começou a trabalhar no seu primeiro álbum de estúdio que foi gravado em apenas dois meses e teve o hit de estreia Garoto Errado. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você Já podemos falar que foi hino, né, gente? Teve também planos impossíveis. Quem que nunca sofreu pelo crush escutando essa música? Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar Em 2011, ela começou sua carreira nas telinhas. Ela participou da série Julie e os Fantasmas. Inclusive, fez a sua estreia também no teatro em 2013, interpretando ela mesma no musical Tudo por um Popstar. Em 2014, ela foi convidada a cantar a releitura da trilha sonora para o filme Valente, da Disney. A música se chamava O Céu Vou Tocar e Ao Ar Livre. Seu segundo álbum, que foi intitulado como Clichê Adolescente, conta com um feat incrível com a diva Dulce Maria, ex-rebelde, sabe? Na música Antes Que Ver ao Sol. Nós amamos um feat bem poderoso entre divas, né, gente? Nossa Fada Sensata deu também a voz para Vitória na série Larry e os Sinistros e dublou a personagem Dorothy no filme A Lenda de Oz. Logo depois, ela fez sua estreia na Rede Globo interpretando Paulinha na novela Em Família. Mas, na real, o papel que deixou ela bem famosa, né, nas telinhas mesmo, foi a sua primeira vilã, a Vicky, em Malhação. Em 2015, ela lançou o seu primeiro EP, chamado Vício, que foi produzido pelo cantor Júnior, da dupla Sandy Júnior, esse mesmo maravilhoso, que a gente já conhece. Inclusive, Júnior, pelo amor de Deus, como você teve coragem de dar um follow na Manu, meu? Depois desse EP incrível, meu Deus, tudo bem, às vezes ela posta umas coisas meio doidas. Mas, nós amamos do mesmo jeito. Por que o Júnior me deu um follow, cara? Eu adoro esse garoto, a gente trabalhou junto, ele produziu o meu EP. Mas o problema é que agora ele implantou uma nóia na minha cabeça. Antes de postar qualquer coisa, eu penso, será que foi por esse tipo de conteúdo merda que o Júnior me deu um follow? Em 2016, Manu fez sua primeira turnê pelo Brasil, chamada Vício também. E já dá pra imaginar que lacre foi esse, né? E aí, para o lançamento do clipe de Vício, a Manu fez uma parceria com a Fundação ProSangue. E pra ela lançar uma parte desse clipe, a Fundação teria que bater uma meta de doações de sangue. Ou seja, né, gente? Sensata desde sempre, usando o seu talento ali pra ajudar causas nobres. Manu também lançou o seu primeiro livro, que se chama Olá, Caderno, em 2017. E ele conta a história de uma personagem chamada Nina e aborda vários assuntos, como família, namoro, carreira e várias outras coisas. Sem contar que Nina pode ser considerado um alter ego de Manu Gavassi, porque conta várias coisas que aconteceram na vida dela mesma. A primeira protagonista de Manu foi na série Z4, quando ela interpretou a dançarina Pamela. Inclusive, ela falou várias vezes que nunca gostou muito de dançar, até que ela interpretou essa personagem na série, que era uma dançarina, né, gente? Então ela pegou ali o gosto pela coisa. Além de ter alterizado o seu videoclipe Me Beija, que conta com a participação de Rafa Uckman, ela também dirige um videoclipe pra dupla Ana Vitória. Tá lento, né, meninas, que fala. A cantora também criou a sua própria websérie, chamada Garota Errada, que tem um icônico hit, Manu do Mal. Aquele rap dela que viralizou nas redes sociais, sabe? Eu sou do mal, eu sou do mal. Eu marco de sair e desmarco no final. Eu sou do mal, eu sou do mal. Te mando o áudio errado e te bloqueio no final. E se você tá achando que ela parou por aí, não. Atualmente, essa série está na segunda temporada e conta de uma forma super cômica diversas situações de sua vida, que até viralizou na internet também, ali, né, com a participação dela no Big Brother. Sua estreia nas telonas do cinema rolou em 2019, com filme de comédia Socorro, Virei Uma Garota, onde ela interpretou Milena. Mas, além de todo o seu trabalho, Manu também encontrou até um tempinho pra relacionamento. Ela namorou o ator Shai Suede de 2011 até 2014 e há rumores por aí de que não foi um dos melhores relacionamentos, já que o relacionamento parece ter sido um pouquinho conturbado. E a música farsa da Manu tá aí pra provar isso, né, gente? Já que há rumores de que essa música é pra ele. Mas, como Manu não é fraca nem nada, ela deu a volta por cima e beijou o ator Chase Crawford durante o carnaval no Rio de Janeiro. Quem é Chase Crawford é o Nate, gente, de Gossip Girl. Maravilhoso, né? Em 2020, ela entrou para o Big Brother Brasil. Ela contou que entrou no BBB 20 pra se autoconhecer, né, gente? Ali pro retiro espiritual. Mas, na verdade, nós já temos a resposta. Ela se tornou um verdadeiro meme nas redes sociais e no Twitter não se fala de outra coisa, senão Manu Gavassi. Ela ficou muito conhecida por conta das suas reações icônicas por dublar outros participantes. Inclusive, ela até criou uma teoria de como é feita a edição dentro do programa. E pra melhorar mais ainda, ela deu algumas patadas nos boys dentro da casa. Teve até um... Será que estou grávida, gente? Esse momento foi o auge. Mesmo estando confinada no Big Brother Brasil, ela acabou lançando o clipe da música áudio de desculpa. Só queria ser normal Sem ser clichê Não ser emocionalmente independente de você E anunciou também a sua turnê Cute But Psycho Experience. Na verdade, ela já fez um show dessa turnê em dezembro de 2019, mas agora, dentro do confinamento, ela acabou soltando aí mais algumas datas pros fãs, né, apreciarem aí esse showzão dela. E todos esses posts que ela fez nas redes sociais, inclusive o anúncio dos shows, foram pré-gravados. Ou seja, estava tudo pronto antes mesmo dela entrar no confinamento, tá, gente? E se você tinha alguma dúvida de por que a Manu Gavassi fez tanto sucesso recentemente, que entrou no Big Brother Brasil, acho que agora você não tem mais, né? A gente pode realmente ressaltar que Manu é um show de talento, ela é espetacular, incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam de curtir esse vídeo aqui embaixo, comentar também pra gente um dos momentos mais icônicos de Manu Gavassi. E compartilhar também nas redes sociais, né, gente? Pra dar um help aqui pra esse canal maravilhoso. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!